Música 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 Eu não vou saber acostumar Sem chuvação, já pra mim Esse olhar pra mim se tem Sem ter um marinho, amor, sem você Se me tirar a solidão Mas sempre em seu coração Já não importa o que eu vou O que passou, passou e morreu Eu não vou saber acostumar Sem chuvação, já pra mim Sem ter um olhar pra mim se tem Sem ter um marinho, amor, sem você Se me tirar a solidão Mas sempre em mim se tem um coração Já não importa o que eu vou O que passou, passou e morreu Come in!